O seu inferno ou justiça divina segundo o Espiritismo? A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva, porém se estancar, uma das mais rendosas fontes da receita. E assim tem sido sempre que uma nova descoberta ou invento abala os costumes inveterados e pré-estabelecidos. Então, como existem várias situações pré-estabelecidas dentro do processo evolutivo nosso, as pessoas vão se acostumando com determinadas práticas, com determinados hábitos, e na hora que elas se veem tolidas de fazer aquilo, ou algo começa a prosperar de uma forma diferente daquilo que eles querem, normalmente as pessoas se sentem muito mal, não gostam dessa ideia. Nós temos um exemplo que aconteceu recente, a Fujifilm produzia filmes fotográficos praticamente sozinha, eram os melhores filmes, e de repente surge a máquina digital. Cadê os filmes? A Yashica era a maior marca de máquina fotográfica do mundo, todo mundo queria ter uma Yashica, surgiu a máquina digital, a Yashica não tinha entrado nesse ramo, então, tudo no mundo passa por transformações, passa por evolução. Enquanto as pessoas se ativerem àquelas práticas antigas e concordando com aquilo ali, assim caminhará para aquele processo. Mas na hora que vem algo novo, que as pessoas passam da preferência ao novo e esquecem o velho, novas etapas se estabelecem. Então, tudo são etapas que estabelecem para nós podermos crescer, para nós podermos nos aperfeiçoar. Caminhamos, pois, aperfeiçoando-nos e melhorando-nos a cada dia, para podermos estar sempre colocando em práticas os ensinamentos do Cristo. Entender como as pessoas estão vendo o progresso desse ou daquele ângulo, dessa ou daquela religião, dessa ou daquela filosofia. A partir do momento que a gente entende isso, a gente sabe quais os caminhos nós temos que tomar, e principalmente, ficarmos atentos com o entendimento que nós temos das leis divinas, o entendimento que nós temos dos padrões estabelecidos de raciocínio com relação às coisas de Deus. Quem vive de velhos e custosos processos, jamais deixa de preconizar-lhe a superioridade e excelência, e de desacreditar os novos, mais econômicos. Mas hoje a tecnologia vem mudando, vem trazendo novas conceituações, vem trazendo novas ideias, novos patamares de entendimento. Façamos, pois, o nosso caminho de iluminação a partir do bem, do amor e da verdadeira fraternidade que deve existir em nós. Observemos, os nossos conceitos estão ficando ultrapassados, precisamos modernizá-los. Acreditar-se-á, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados na sociedade, tenha sido aclamada pela classe dos copistas. Então, quando desenvolveu-se o processo de imprensa, de imprimir centenas e centenas de folhas tão rápidas, aqueles que eram copistas, que ficavam copiando textos, inicialmente manuscritos, depois na máquina de escrever, aí depois, a partir de um molde, se imprime dezenas e dezenas de folhas. E hoje, é no computador. Então, até aqueles que tinham as prensas, já ficaram para trás. Hoje tem impressoras ultra sofisticadas. Há tempos, eu passei em uma loja, e senti um cheiro de madeira queimada, voltei, que cheiro de madeira queimada. Comecei a tentar entender onde estavam queimando aquela madeira, que a madeira tinha, aparentemente, um queimado. Outro dia, eu tive que passar lá, comprar alguma coisa pequena naquela loja, olhei, e a pessoa chegou e falou que queria um desenho. E mostrou aquele desenho ali, como que ele queria a casa. A pessoa sentou lá no computador, adaptou o desenho à máquina. Em alguns minutos, aquela casa que a pessoa queria, de madeirinha, para a criança, estava pronta. Eu falei, gente, não precisa nem ser capinteiro mais, tem uma máquina que faz o serviço de capintaria. Ou seja, todos os progressos que saem, beneficiam a quem está promovendo o progresso, e prejudica quem estava vivendo os velhos processos antigos. Sempre vai ser assim. Em um dia desse, eu vi um material, que foi me mandado em uma das mídias sociais, falando daquilo que era muito próspero, e não existe mais. A Fujifilm produzia filme fotográfico e o papel para imprimir as fotos. Não existe mais essa necessidade. Hoje nós estamos na era digital. A gente vai guardando tudo digitalmente. De vez em quando, a gente vai lá e imprime algumas fotos. Mas, tudo guardado digitalmente. As máquinas fotográficas, e aí a Chica, que era o boom do momento, entrou a era digital, ela não tinha ido para esse caminho, deixou de existir. Ou seja, o progresso vai sempre passar alguém para trás. E se você vai ser passado para trás, se você não se ater à linguagem do progresso, à necessidade do progresso. Não. Certamente, eles deveriam profilá-la. O mesmo se tem dado em relação a maquinismos, caminho de ferro e centenas de outras descobertas e aplicações. Todo processo que vem do progresso, alguém sai perdendo. E na religião, não vai ser diferente. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade, das penas, afigura-se futilidade da qual se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que a coroçoam. Ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que tal dogma origina e da sua causa, enfim. Portanto, todos nós que estamos procurando nosso crescimento espiritual, nosso aprimoramento, temos que ficar atentos para não cairmos em determinadas fábulas, determinados contos e procurarmos crescer integralmente. Procurarmos absorvermos nossos conhecimentos, aprimorar nosso entendimento e fazer com que estejamos sempre nos melhorando, nos aperfeiçoando para uma manhã de luz, de harmonia e de fraternidade. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, nos fortalecendo para a grande caminhada que precisamos empreender. Luz e paz a todos, que as bênçãos divinas estejam envolvendo a todos nós. e as bênçãos, Obrigado.